Ela ligou, terminou, tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sons, todos pela janela Me pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse peito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor, entenda o seu nome Vai ficar na minha agenda, na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Como se meu coração fosse peito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor, entenda o seu nome Vai ficar na minha agenda, na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela e eu não sei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Eu sei o que eu não sei Eu sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim O que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei O que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Mas quando eu estou perto, meu coração dispara Meu corpo treme de tanto querer Abraça você, mas meu linda está Parada no ponto de ônibus pra viajar Se algum lugar distante eu não possa te encontrar Olhando um sorriso e superando Estampado no rosto, me levando à loucura E me deixando sem saber naquele momento O corpo expirou e foi aí que eu resolvi Abracei, eu beijei, senti E nasci, arrepiai, me fingindo muito mais E é assim que o meu coração dispara É assim que o meu coração dispara Longe de você eu sinto saudade Mas quando eu estou perto, meu coração dispara Meu corpo treme de tanto querer Abraça você, mas meu linda está Parada no ponto de ônibus pra viajar Se algum lugar distante eu não possa te encontrar Com um olhar sorriso e riso e superando Estampado no rosto, me levando à loucura E me deixando sem saber naquele momento Meu corpo respirou e foi aí que eu resolvi Me abracei, abracei, eu beijei, senti Ela se arrepia e me pedindo muito mais E é assim que o meu coração dispara E é assim que o meu coração dispara Música 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 Ela sobe na balada, rainha da área viva De vestidinho, só tomando isso Depois que bebe tudo já Fala que pega na boca Pega o gelinho, faz cara de sapatinho Pega o gelinho, coloca na boca Pega o gelinho, desce Desce, desce, desce Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca, desce Vamos derramar o uísque, negão Olha que ela tá louca, louca Desce, desce, com o gelinho na boca Ela tá louca, louca Desce, desce, com o gelinho na boca Bora, negão, chama Chama pra dançar, dá pra pegar o gelinho, vai Sabe de nada, não sei É pra balançar É a mais boa da balada, rainha da área viva De vestidinho, só tomando isso Depois que bebe todas, ela fica louca, louca Pega o gelinho, meu copo Desce com o gelinho na boca Depois que bebe todas, ela fica louca, louca Pega o gelinho, meu copo Desce com o gelinho na boca Pega o gelinho, coloca na boca Pega o gelinho, faz cara de sapatinho Pega o gelinho, coloca na boca Pega, alá, desce, mãe, vem ó Desce, desce, desc Desce, com gelinho na boca Ela tá louca, louca Desce, desce, com gelinho na boca Ela tá louca, louca Desce, desce, com gelinho na boca Ela tá louca, louca Desce, desce, com gelinho na boca Ela tá louquinha, vai Só vai na pizalão, viu? Serra perto, ó, choro Aí, vai, chora na velha Quando ela chega com seu peito fascinante No meio da festa ninguém para de olhar E se o tatuagem toda é elegante Preste atenção, ela é no jeito de andar Uma saia bem curtinha, tem barriga de fora Ela é da hora, é uma tentação Quando ela passa, todo mundo olha Essa menina agita a multidão Alô, DJ Toque aí Bota essa menina pra mexer Que a galera quer curtir Alô, DJ Bota essa menina pra mexer Bota essa danada pra dançar Dança aí, vozinha Os borda pisalão ao vivo Liga de fora, ela é da hora, é uma tentação Quando ela passa, todo mundo olha Essa menina agita a multidão Alô, DJ Alô, DJ Toque aí Bota essa menina pra mexer E a galera quer curtir Alô, DJ Boa toca Bota essa menina pra mexer Bota essa danada pra quebrar Dança aí, vozinha Dança aí, vozinha E aí Mais sucesso Me dá uma cortesia E não abadá O meu nome na lista Você pode colocar Aí pede, aí pede, aí pede E aí pede, aí pede pra caramba Aí pede, aí pede, aí pede Aí pede, aí pede pra caramba O cara é estiloso Só anda de carrão A rede do camarota ainda tem um parede Aí pode, aí pode Pode, aí pede Aí pode, aí pede, aí pede E aí pode, aí pede, aí pede Eu já tenho iPad Já tenho iPhone Já tenho iPod Agora é Aí dentro, aí dentro, aí dentro, aí dentro É aí dentro que eu quero gola Aí dentro, aí dentro Aí dentro, aí dentro É aí dentro que eu quero gola Aí dentro, aí dentro Aí dentro, aí dentro É aí dentro que eu quero Ei Me dá uma cortesia E não abadá O meu nome na lista Você pode colocar Aí pede, aí E aí pede Pede pra caramba O cara é estiloso Só anda de carrão É o rei do camarota ainda tem um parede Aí pode, aí pode 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 Aí dentro, aí dentro Aí dentro, aí dentro Aí dentro, aí dentro É aí dentro que eu quero gola Aí dentro, aí dentro Aí dentro, aí dentro Aí dentro, aí dentro Aí dentro, aí dentro Aí dentro Aí dentro, aí dentro 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 Eita porra! Galera, é com muito prazer, tá aqui pela primeira vez, obrigado pelo carinho de todos, beleza? E pra eles, a primeira vez que gostem da pesada dessa festa maravilhosa. E a gente quer agradecer, quer agradecer, a presença de todos aí. E lá vem você de novo, nessa história de seu. Quer ter carro importado ou vacilou? Tô farreando, piritando, só pegando o mulherão, e você só consegue ser chamado de braço. Tô farreando, piritando, só pegando o mulherão, e você só consegue ser chamado de braço. Ei, peraí, e me pega, eu tô fazendo o quê? Pra você nem me incomodar. Peraí, quer fazer igual a mim? Então vai ter, vai ter que rebola, vou... Rebola, rebola, rebola... Eita porra! Olha lá, rebola, rebola... Ai meu Deus, vou cair! Rebola, 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 rebola... Olha aí ó! Eita porra! Eita porra! Olha aqui pra minha cara, olha eu sou lindo, gostoso, tenho dinheiro no bolso, e é incomodado, se preocupa não. Mas tá falando de mim, não tem problema não. Olha aqui pra minha cara de preocupação, sou lindo, gostoso, tenho dinheiro no bolso, se estivesse incomodado... Eita porra! É pra balançar, balançar, seu doidinho! Se as bordas da pijana ao vivo! Eita porra! E lá vem você de novo, perto da história, que ser... Quer ter carro importado... A vacila pra mim não deu! Tô farreando, diripando, só pegando mulherão, e você só consegue ser chamado de dar. Tô farreando, diripando, só pegando mulherão, e você só pensa comigo ó! Ei! Peraí! Perdi! Ai eu to fazendo o quê? Pra você me incomodar! Peraí! Fazer igual a mim, então vai ter, vai ter que rebolar Rebola, rebola, ai meu Deus, ó a bichona Olha lá, rebola, 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 rebola Olha assim, ó Mas tá falando de mim, não tem problema não Olha aqui pra mim, é cara de preocupação Solido, gostoso, tenho dinheiro, vou Recomodado, se preocupa, invejoso Falando de mim, não tem problema não Olha aqui pra mim, é cara de preocupação Solido, gostoso, tenho dinheiro, vou Bora, metaleira do nego Eita porra Vamos queimar aí, vamos queimar aí Eita porra Eita porra Então volta, volta pra mim Então volta, sem você tá ruim Meu amor, eu te espero No mesmo lugar, estou falando sério Vou te perdoar, quem ama não mente Isso eu posso ver, o amor sempre vence Eu amo você Então volta, volta pra mim Então volta, volta pra mim Então volta, sem você tá ruim Então volta, Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Meu amor, eu te espero No mesmo lugar, eu te espero No mesmo lugar, estou falando sério Sem você tá ruim Sem você tá ruim Então volta, Deus por favor Então volta, pelo nosso amor 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 É pra tocar no paredão Então volta, pelo nosso amor Então volta, pelo nosso amor Então volta, pelo nosso amor Eita porra Então volta, pelo nosso amor Eita por nosso amor Eita por nosso amor Eita por nosso amor Então volta, pelo nosso amor Eita por nosso amor Eita por nosso amor Eita por nosso amor Eu namoro a uma menina, o nome dela era Luana Pegava ela na escola de noite, na minha cama A dela descobriu e na escola colocou Ai meu Deus do céu, é o fim do nosso amor Eu namoro a uma menina, o nome dela era Luana Pegava ela na escola de noite, na minha cama A dela descobriu e na escola colocou Ai meu Deus do céu, é o fim do nosso amor Vai, vai! Eu namoro a uma menina, o nome dela era Luana Pegava ela na escola de noite, na minha cama A dela descobriu e na escola colocou Ai meu Deus do céu, é o fim do nosso amor Eu namoro a uma menina, o nome dela era Luana Pegava ela na escola de noite, na minha cama A dela descobriu e na escola colocou Ai meu Deus do céu, é o fim do nosso amor Na terça-feira começou a estudar Na quarta-feira ela voltou a me ligar Na sexta-feira eu tô saindo, eu chego já Na hora do recreio, te pego lá Na terça-feira começou a estudar Na quarta-feira eu tô saindo, eu chego já Na quarta-feira começou a me ligar Na hora do recreio, te pego lá E Luana, e Luana Eu pego ela na escola de noite, na minha cama Luana, oh Luana Eu pego ela na escola de noite, na minha cama Luana, oh Luana Eu pego ela na escola de noite, na minha cama Eu namoro a rua, a menina, o nome dela é Laluana Pega a vela na escola de noite, na minha cama A dela descobriu e na escola colocou Ai meu Deus do céu, é o fim do nosso amor Eu namoro a rua, a menina, o nome dela é Laluana Pega a vela na escola de noite, na minha cama A dela descobriu e na escola colocou Ai meu Deus do céu, é o fim do nosso amor Na terça-feira eu sou a estudar Na quarta-feira começou a me ligar Na sexta-feira eu tô saindo, eu chego já A hora do refeio, te pego lá Eu pego ela na escola de noite, na minha cama Luana, Luana Eu pego ela na escola de noite, na minha cama Luana, Luana Eu pego ela na escola de noite, na minha cama Luana, Luana Eu pego ela na escola de noite Prego ela na escola de noite, na minha cama Música Você é um repertório novo, hein? Essa é a Nacional Sucesso nos Gordapisadas, que dourada, legal Gravando em estúdio ao vivo CG, gravando tudo É a montanha da balada, rainha da árabe Que vestiria o cu, só bebendo o cu Depois que bebe todas, ela fica louca, louca Pega o gelinho, copa e desce com gelinho na boca Depois que bebe todas, ela fica louca, louca Pega o gelinho, coloca na boquinha Pega o gelinho, faz cara de safadinha Pega o gelinho, coloca na boquinha Pega o gelinho, vem comigo assim, vai Desce, desce Ela tá louca, louca Desce, desce com gelinho na boca Ela tá louca, louca Desce, desce com gelinho na boca Ela tá louca, 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 louca Ela tá louca, 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 louca Sucesso em cima Se as barremes eram ao vivo Balança o seu dedinho, derruba, derruba Se a festa era ao vivo Ela tome da balada, rainha da área ao vivo De vestidinho, só tomando isso Depois que é, filma o neguinho aí, filma o neguinho Depois que bebe tudo já, bora aí, filma aí Fala que pega na boca Pega o gelinho, faz cara de sapatinho Pega o gelinho, coloca na boca Pega o gelinho, desce, desce, desce Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca, desce Vamos derramar o uísque, negão Bora, negão Fala que ela tá louca, louca Desce, desce Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca Desce, desce Com o gelinho na boca Bora, negão Desce, desce Com o gelinho na boca Desce, desce Com o gelinho na boca Ela tá louca, desce Ela tá louca, louca Desce, desce Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca Desce, desce Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca Desce, desce Com o gelinho na boca Ela tá louquinha, vai A hora da mamãe Só vai dar pincel ao vivo Serra perto, ó Vai, vai, chora, galera Corrô É isso aí, galera Essas são as bordas da Pizarra, né? E essa música é o seguinte Essa música vai pra todos os gordinhos Mas como eu sou magrinho Vou cantar mais ou menos assim, ó Sou magrinho gostoso Olha, magrinho gostoso Fala, magrinho gostoso Mas eu não sofri boy, mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sofri boy, mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Sou magrinho, sou gostoso Sou o rei do paredão Bota o banel de adionjão, golpe o jusque na mão Embejoso passa mal, porque minha vida é assim Não frequento a academia, mas as meninas viram Sou o magrinho gostoso, olha o magrinho gostoso Com o neguinho cheiro Sou o magrinho gostoso, olha o magrinho gostoso Olha o magrinho gostoso Mas eu não sofri boi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta Eu não sofri boi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Mas eu não sofri boi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sofri boi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai A curva é do Jusimar Pode me usar, pode me usar, pode me usar Sou magrinho gostoso, fala magrinho gostoso Fala magrinho gostoso Sou magrinho gostoso, fala magrinho gostoso Fala magrinho gostoso Mas eu não sou friboi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou friboi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Sou magrinho, sou gostoso, sou o rei do paredão Boto o banel de adionjão, copo de uísque na mão Mulherada, vem vinhinha, aí Balança na vinhinha Mas as meninas perimen, sou magrinho gostoso Olha magrinho gostoso, olha magrinho gostoso Sou magrinho gostoso, olha magrinho gostoso Olha magrinho gostoso Mas eu não sou friboi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou friboi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta Vence mais de uma vez assim, ó Sou magrinho, sou gostoso, sou o rei do paredão Boto o banel de adionjão, copo de uísque A mulherada gosta, hein? Mas a vida é assim, não frequento na academia Mas as meninas perimen, sou magrinho gostoso Olha magrinho gostoso, olha magrinho gostoso Olha magrinho gostoso A novinha gosta Sou magrinho gostoso, olha magrinho gostoso Sou neguinho gostoso Mas eu não sou friboi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou friboi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou friboi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Chama sucesso E essa aqui, né? É do meu amigo Cícero Godinho Sucesso do Rei das Cabritinhas É pra balançar É assim, hein? Eu já falei que eu te amo Eu já falei que eu te quero Ó minha nega, meu amor, eu te renejo Falei que eu te amo Eu já falei que eu te quero Ó minha nega, meu amor, eu te renejo Ela não acredita no que eu falo pra ela Ela só pensa que eu só quero Ela não acredita no que eu falo pra ela Ela só pensa que eu só quero É assim, ó Olha que o amor no ouvido Mas é gostoso, é bom demais Ô nega, boa do carai Dança, 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 baizinha Eu já falei que eu te amo Eu já falei que eu te quero Ó minha nega, meu amor, eu te renejo Ela não acredita no que eu falo pra ela Ela só pensa que eu só quero Ela não acredita no que eu falo pra ela Ela só pensa que eu só... Vamos dançar, vem! Olha que o amor no ouvido Mas é gostoso, é bom demais Ô nega, boa do carai É pra balançar Balança os peitinhos, vai, vai Vai, vai, vai safadinho, vai Assim, ó Fala como no ouvido Mas é gostoso, é bom demais Ô nega, boa do carai Balança os peitinhos aí, ó Balança aí, safadinho, vai Dança, dança, boizinha, dança Lenda porra Chama a pisadinha do novinho Ai, meu Deus Quebra a mulherada, quebra, quebra a mulherada Hoje eu tô de boa, vou sair, quero curtir com a mulherada Eu vou cair no forrozão A alogação, traz um uísque, uma cerveja bem relada E hoje o trem aqui tá bom Hoje eu tô de boa, vou sair, quero curtir com a mulherada Vou cair no forrozão A alogação, traz um uísque, uma cerveja bem relada E hoje o trem aqui, ô dos piriguete Tira comigo, ô Hoje eu vou me divertir, de festa boa Ator no clima Eu vou botar pra sacudir, ô dos piriguete Contra a patricinha Hoje eu vou me divertir, de festa boa Ator no clima Cadê as mulherada aí? Quebra aqui, quebra aqui, quebra, quebra E vai quebrando até o chão Balançando o pulpozão Quebra aqui, quebra aqui, quebra quebra E vai quebrando até em cima Balançando o abudinho Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui E vai quebra, canta comigo vai Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui E vai quebrando até em cima Balançando o abudinho Eita porra Só lembrando que dia 15 né Dia 15 novembro Até os boys tá pisando lá no barulho Eita porra Canta comigo Hoje eu tô de boa, vou sair Quero curtir com a mulherada Vou cair no pozo Logação, traz o uísque, uma cerveja bem relada E hoje o trem aqui tá bom Hoje eu tô de boa, vou sair Canta comigo vai Eita porra Logação, traz o uísque, uma cerveja bem relada E hoje o trem aqui Com outras piriguetes, com outras patricinhas Hoje eu vou me divertir E festa boa, ator no clima Eu vou voltar pra sacudir Com outras piriguetes, com outras patricinhas Eita porra Hoje eu vou me divertir E festa boa, ator no clima Eu vou voltar pra sacudir Quebra aqui, canta comigo, canta comigo Vai descendo até Quebra aqui, canta novinha Canta comigo Eita porra Quebra aqui, quebra aqui, quebra Quebra e vai quebrando até o chão Balançando o corpo Busão, quebra aqui, quebra Canta com vem, canta com vem Balançando a budinha Eita porra Eita porra Só pra quem tá apaixonado Só os boys na pisada falando de amor Chega pra cá menino Estou indo embora A bala já tá lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E nem pede perdão E nem pede perdão Você foi a culpada Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você que destruiu a minha vida Você que destruiu o meu coração Me fez chorar E me deixou no beco Sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Por favor não implora Estou indo embora agora A bala já tá lá fora Por que homem não chora Arrocha, arrocha, arrocha Vem comigo, vem Seus boys na pisada falando de amor Vem Arrocha, 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 arrocha Arrocha novinha, vai Ai meu Deus Estou indo embora Por favor não implora E não pede perdão, e nem pede perdão Cê foi a culpada desse amor se acabar Cê que destruiu a minha vida Cê que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora, por favor não implora Estou indo embora agora, a mala já tá lá fora Por que homem não chora? É pra quem está apaixonando Levanta a mão pro céu e grita obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmantelado Levanta a mão pro céu e grita obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmantelado Sai, balança É pra balançar, sororinho Vai, vai Eita porra Olha qual é o meu estado civil solteiro Qual é o meu estado civil Levanta a mão pro céu e grita Eu tô solteiro, eu tô desmantelado Levanta a mão pro céu e grita obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmantelado Levanta a mão pro céu e grita obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmantelado A minha mãe me perguntou quando é que eu vou casar Sai pra lá mamãe, vai jogar paga pra lá Se os manos tão casados, eu não tô nem ligando Prefiro ficar só de que tem alguém perturbando Eita porra Levanta a mão pro céu e grita Eu tô solteiro, eu tô desmantelado Levanta a mão, joga a mão em cima, vai Joga a mão, vai Tô solteiro, puxa a metalinha, vai Eita porra É pra balançar, balança novinha Bola só os peitinhos, só os peitinhos, vai Ave Maria, só os safadinhos Olha lá qual é o meu estado civil, solteiro Qual é o meu estado civil Olha lá qual é o meu estado civil, solteiro Qual é o meu estado... Rapaz, não sei o que é mais, vai Levanta a mão pro céu e grita, vai Eu tô solteiro Olha, levanta a mão pro céu e grita Eu vou cair A minha mãe me perguntou quando é que eu vou casar Sai pra lá mamãe, vai jogar praga pra lá Se os manos tão casados, eu não tô nem ligando Prefiro ficar só de que tem alguém perturbando Levanta a mão pro céu e grita porra Eu tô solteiro, eu tô desmantelado Levanta a mão pro céu e grita obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmantelado Eu tô solteiro, eu tô desmantelado Levanta a mão pro céu e grita obrigado Eu tô solteiro, eu tô solteiro Eu tô solteiro, bora metaleira Eu tô desmantelado Levanta a mão pro céu e grita obrigado Eu tô solteiro Levanta a mão pro céu e grita obrigado Eu tô solteiro Levanta a mão pro céu e grita obrigado Eu tô solteiro A minha mãe me perguntou quando é que eu vou casar Sai pra lá mamãe, vai jogar praga pra lá Meus irmãos tão casados, eu não tô nem ligando Quero viver na fábrica e tem água e perto do mundo Levanta a mão pro céu e diz Eu tô solteiro, eu tô em casa, velho Levanta a mão pro céu e grita obrigado Eu tô solteiro, aqui tá cheio de mulher doce Levanta a mão pro céu É sacanagem, bicho Bora, bicho Puxa metaleira do neguinho Putaria, chegou e tá ali amarrado Vamo queimar ele, vamo queimar ele, vamo queimar ele, vamo queimar Vamo queimar ele Ave Maria Aham Aham Chupa baixinho Aham Eita porra Aham 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 Aham